Vem pra cá porque agora eu tô recebendo aqui Rapaz O que cê tá? O Suarez, esse Suarez é danado Ele tava dizendo ali, o que é que tu tem do Gabriel Diniz aí guardado? Tem uma toalha Mas usada a toalha, Suarez? Usada, ô meu Deus do céu Ele nunca dormiu, o Suarez, nunca colocou como travesseiro, né? Nunca Daqui a pouquinho, tu gosta de forras das antigas? É bom demais, gosto demais Inclusive tem até no meu repertório também Já ia perguntar já Não pode faltar não Tá aí um negócio que eu acho que ficava legal, Álvaro Tu faz essas ondas e tudo e tal Outro dia eu tava assistindo um vídeo do João Eus e Pedro, meu filho, contigo Ele dançando contigo no teu show Devia pegar um forrozinho e botar nesse teu swing aí Eu acho que ficava legal, cara A gente tem, já faz, já faz E a galera pede muito, né? Durante os shows, principalmente nos particulares Mas aí, cara, prazer em estar te recebendo novamente Te agradeço de estar aqui novamente Conta quais são as suas novidades? Lançamos música nova Sexta-feira passada O nome da música é Vício E graças a Deus essa música tá conquistando o coração de todo mundo, né? De todos os amantes Tá viciando todo mundo? Todo mundo É É uma música que fala de amor Já fiz músicas por Natanzinho, enxergar o Vinhão Entre vários outros artistas do Brasil, né? É Eu que conheço os escritórios lá em Fortaleza O nome do Pazoli sempre é muito bem conceituado lá E fazendo essas... Esses chicletes pra tirantes É, que aí carregaram o nome do Piauí também Como compositor, né? Que é uma... Ser cantor artista é difícil Compositor eu acho que é mais complicado ainda Ainda mais pra... Tem vários compositores Cantores que são compositores também Né? E ele saiu de Teresina, foi pra Fortaleza E graças a Deus tá dando tudo certo na vida dele Pronto Manda o recado pra ele pra depois a gente gravar Sim, sim Se estiver lá em Fortaleza a gente faz uma gravação de vídeo com ele Pronto Se não eu sempre tô por lá a gente vai aproveitar Não, vai dar certo E com certeza ele vai aceitar É Porque... É um cara muito gente boa Se tiver uma das coisas que eu gosto, por exemplo O baixista do Masturço com Leite há 30 anos É o Faísca, que é piauiense Então se a gente for alencar os piauiense que estão emprestados aí Com seus talentos O Brasil Ah, porra Tem muita coisa A gente não pode esquecer de uma pessoa Nosso amigo Cheiro 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 Ele não perde um 100% É não Todo o programa do 100% Forró Ele tá conectado, tá ligado lá O arrumadinho do cheiro é bom demais O João Wilson, meu filho aqui adora Canta pra gente Vamos lá, música nova Música nova Música nova, avício Álvaro Neto Se você quer ficar viciado no 100% Forró Sabe o que é que você faz? Sintoniza a gente todo sábado, 11 horas E reprise aos domingos, 10 e meia É contigo, Álvaro Neto Eu nem fumo Mas se tivesse um pote com o seu cheiro Era tchau pro meu pulmão E eu tragava o dia inteiro Até bebo Socialmente E uma cigarra Faça o seu beijo Eu só andava, amigo Um bolo aqui, sua boca Não vende na boca O chá que me alivia Não é como um milar É tu vindo por cima A onda que eu pego contigo Nenhum bom e mal essencia Ah, teu amor é um vício que eu não trataria A droga que é legalizada pela Anvisa É você, é você, é você Se amar demais for crime pode me prender Pode me prender Pode me prender Meu único vício É você, Álvaro Neto Eu nem fumo Mas se tivesse um pote com o seu cheiro Era tchau pro meu pulmão Eu tragava o dia inteiro Até bebo Socialmente E uma cigarra Faça o seu beijo Eu só andava, amigo Um bolo aqui, sua boca Não vende na boca O chá que me alivia Não é como um milar É tu vindo por cima A onda que eu pego contigo Nenhum bom e mal essencia Ah, teu amor é um vício que eu não trataria A droga que é legalizada pela Anvisa É você, é você, é você Se amar demais for crime pode me prender Teu amor é um vício que eu não trataria A droga que é legalizada pela Anvisa É você, é você, é você Se amar demais for crime pode me prender Teu amor é um vício que eu não trataria A droga que é legalizada pela Anvisa É você, é você, é você Se amar demais for crime pode me prender Pode me prender O Centro fala lançando música nova Eu gostei da parte que a onda que a música Que a gata faz com o cara É melhor do que a do Bob Marley A onda que eu tenho contigo Nenhum Bob Marley sente Será se a gata embriaga o cidadão E é legalizado pela Anvisa É legalizado pela Anvisa E é o seguinte, essa letra é muito bacana Porque tipo É algo muito É uma letra falando de amor Mas de uma forma diferente De uma forma mais atual Tipo Quando eu ouvi essa música A primeira parte que me Eu fiquei pensando que é isso O foda que sua boca Não vende na boca O chá que me alivia Não é camomila Tô vindo por cima A onda que eu pego contigo Nem o Bob Marley sentia Aí a boca aqui Rapaz, tem um negócio aí O cara realmente faz assim É A alusão a vários A vários segmentos Que realmente é Tudo fica legal É o refrão Teu amor é um vício Que eu não trataria A droga que é legalizada Pela Anvisa É você É você É você Se amar demais for crime Pode me prender Pronto Deixa eu chamar bem aqui assim Vem cá, Quequeta Vem cá Vem cá Você Eu quero uma análise De quem está Fica aqui entre nós dois Por favor Eu quero uma análise De uma mulher Você Costuma embriagar os homens Nesse jeito É É um pergunta muito difícil Para responder assim no programa Primeiro prazer ter você aqui Igualmente A letra é massa, não é? Com certeza Ele estava cantando E eu estava ali Eu estava doida E eu estava É você E eu só É você É você Faltou só o papo Dançar juntinhos Pois é Pronto Essa é a Quequeta Por isso que eu chamo ela Essa análise de quem está por dentro Das novidades que tem As redes sociais Fala como é que estão as nossas redes sociais Aí vai por favor Gente, pra quem não acompanha a gente Estou diretamente das redes sociais Do Sistema Dia de Comunicação E também da FM Dia Então por lá Vocês vão encontrar No Sistema Dia Notícias Algumas curiosidades Dicas E já no Instagram da FM Dia Vocês vão encontrar O entretenimento que a gente gosta A fofoca do artista As músicas que estão em alta Então vão lá Acessar as nossas redes sociais Que eu tenho certeza Que eles vão ficar Tudo inteirado De tudo que acontece no Piauí No Brasil E no mundo Se rola Aranel Já lançamos o vício Você já está Viciado Viciada Aqui no novo sucesso Do Álvaro Neto O Álvaro Você sempre é um cara Que está muito Antenado com as redes sociais São muitos clipes Você é um privilegiado Já parou Para contar Quantos Milhões de acessos Enfim Como é que está o Álvaro Neto Nas plataformas Rapaz, ainda não Mas chega a mais ou menos Mais de 2, 3 milhões Mais ou menos isso Massa, né cara Graças a Deus, né Porque tipo Só de DVD Promocionais Nós já temos Mais de 8 Em apenas 3, 4 anos De carreira Muito bom A gente vem sempre Trabalhando isso Sempre gravando CDs promocionais DVDs promocionais Voltando, né Porque geralmente Várias bandas de forró Gravavam Isso Mas deixaram muito Botaram só mais CD Aqueles Sua música Papo Paredão E a gente Não, vamos voltar Voltar no tempo, né Vamos reinventar É isso aí Já era inventado E você Da última vez que você Esteve aqui conosco Outros mercados Estavam te descobrindo, né Como outros estados Como é que está Essa ascensão Sim, inclusive Mês Mês passado Não Fevereiro Fevereiro Março Mas o canal Foi março, né Foi Fevereiro Em dia 17 Mais ou menos Nós já Estávamos indo Para Manaus De novo, né Novamente E isso É algo muito bacana Porque A gente pensa Que só Teresina Piauí Mariano Estão ouvindo a gente Muitas vezes Está assumindo a paz Está assumida É porque está em outros estados É Estávamos na Pula Norte do país Também Já entramos Graças a Deus No Ceará Estávamos lá Em Fortaleza Já fizemos dois shows Já vamos fazer novamente Agora em junho Já tem data marcada E isso É uma grande realização Para a gente Piauiense Abriendo as portas Se expandindo Não só no Piauí Mas em outros estados Avisa para a gente Quando estiver indo para Fortaleza Que eu sempre estou por lá Sabe lá Você ainda faz a matéria Para Fortaleza Bora Vai com o Pazola Já fica logo Você quer conferir sucesso Com Álvaro Neto Você está no programa certo Bora Vamos lá Tem mais uma Toro mecânico Bora Passa bola E eu é lá que a voz está todo mundo Só queria ser o seu touro mecânico Só queria ser o seu touro mecânico Senta, senta, senta sem compromisso Pula, 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 pula pro touro bandido Senta, senta, senta sem compromisso Pula, 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 pula pro touro bandido Calma, deixa de harmonia Eu gosto é de zoar Eu sou da putaria Tô entendendo nada Não adianta fazer carinho na cama Sabe que eu sou do bonde Da tropa dos que não ama Eu dei só um bolinho Ela quer festa todo ano Eu dei só um bolinho Ela quer festa todo ano Só queria ser o seu touro mecânico Senta, senta, senta sem compromisso Pula, 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 pula pro touro bandido Senta, senta, senta sem compromisso Pula, 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 pula pro touro bandido Só queria ser o seu touro bandido Porta de fogo, porta de fogo Álvaro Neto aqui no 100% Touro mecânico é muito louco, viu? É, 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 rapaz Suarez já fica pra tchar quieto, Suarez Aí fica cantando aqui, ele fica logo Vem aqui, vem aqui, Suarez, deixa eu mostrar aqui Esse aqui, vou te dizer É pior do que necessidade Tá em tudo que é canto A gente chega, 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 chega na balada Tá lá, Suarez Chega na balada, tá lá O vazio tá te recebendo aqui Bom dia, Eudes, bom dia Feliz de estar aqui no Sistema O Dia Tô aqui assessorando Nesse primeiro lugar É um amigo, né? É um talento piauiense É um grande amigo E eu tô fazendo aqui a produção A assessoria desse grande artista De nossa terra Que tá disputando aí Brasil afora Pois é É, só espera, Suarez Quando ele tiver Assim, num top 10 aí Não é? A gente chegar, ele Não é? Vira não, vira? Tem esse risco não, tem? Tem não, é Agora que ele tá todo intelectual de óculos E tudo, né? Ele é raiz Ele é raiz da terra Não é Não muda não Não pode esquecer não Você não viu que ele chegou aqui E foi logo falar lá na Pissarreira Que eu moro lá na Pissarreira Ele também já morou lá, né? Nossa amiga o Cheiro É um comerciante que tem lá E é fã do 100% Forró Né? Ó, eu queria aqui Primeiro agradecer a tua presença Suarez entrou em contato A gente agora Ainda mais sendo um álvaro Cara, obrigado pela tua presença Eu que agradeço, viu? Deus abençoe Que esse 18 anos de 100% Forró Só cresça mais Chega a 20, 30, 40 anos, tá bom? Que Deus continue me abençoando Com muita saúde Você e toda a sua família E o Arthur também Muita gente boa Sempre fala comigo Seu filho Dançarino É, o João Eudes Agora o Álvaro Neto Obrigadão Valeu Bora fazer o seguinte Ó, ele gravou um DVD Lá no Pesqueirinho Vou mandar um abraço aí Para o meu amigo Rafael Do Pesqueirinho É pré-candidato A vereador em Teresina Abraço para você, Rafael Tem também o Gabriel Tem lá o Edvaldo Família boa Enfim, tem todo mundo lá Você senta por lá também, né? É lá, fechadão Maravilha Ó, depois eu mando o boleto, viu? Tá? Libera aí pelo menos o almoço Porque senão a direção cobra aqui Mas ele gravou lá no Pesqueirinho E é exatamente com um pedacinho desse clipe Que você fica com o Álvaro Neto Aqui no 100% Forró Valeu 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 Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima E nossa, como ela é pendeça, a carinha não nega, que mulher é essa Olha o jeito que ela chama, o rumo dela balança, calma, calma e bebê se não vai E olha o jeito que ela sentou, o tamanho desse problema, minha cama e minha cabeça não aguentam Que não via foda, na cama, caramba É faixa pinta na sentada, topinho na rebolada, vai, senta com a rabada, vai, senta malvada É faixa pinta na sentada, topinho na rebolada, vai, senta com a rabada, vai, senta malvada Que não via foda, na cama, caramba É faixa pinta na sentada, topinho na rebolada, vai, senta com a rabada, vai, senta malvada Álvaro Neto gravado lá no Pesquerinho aqui em Teresina. Esse pozinho do sol que ele faz aí, esse tardezinha, ó, um barato.